Hoje, em Tela Quente Tem alguma coisa lá em trás que se goste? A Terra será invadida por um inimigo de outro mundo Meu Deus do céu E pra salvar a vida de seus filhos Tom Cruise precisa vencer a maior de todas as guerras Guerra dos Mundos Um grande sucesso de Steven Spielberg Com Dakota Fanning Hoje, em Tela Quente